Música Agora em Paulista ficou mais fácil se qualificar. Foram mais de 600 vagas abertas para mais de 25 cursos profissionalizantes, oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social do município. Eu acho uma oportunidade muito boa, principalmente para a gente que é do lar, que cuidamos da nossa casa, da nossa família. Não temos tempo para estar fazendo cursos, então assim, a Prefeitura está abrindo esse espaço, então assim, é muito bom, tá entendendo? É uma oportunidade que ninguém deveria perder. Mesmo que eu trabalhe já com vendas há muitos anos, mas a sua oportunidade de fazer esse curso vai abrir mais oportunidades para mim futuramente. E agradeço também até a Prefeitura, que está trabalhando em função de favorecer as pessoas nesse mercado de trabalho. Há oportunidades para as pessoas com ensino fundamental 2 incompleto, fundamental completo e ensino médio. As aulas têm início no dia 12 de maio e acontecem nos turnos da tarde e noite. Até agora já foram mais de 2 mil jovens e adultos capacitados. É a Prefeitura do Paulista investindo em capacitação profissional para mudar a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto